Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. A FEPAM divulgou nesta sexta-feira mais um relatório de bauneabilidade da temporada de verão 2017-2018. Na terceira avaliação da qualidade da água realizada pelo projeto Bauneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, aumentou de 4 para 7 o número de pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Duas praias de Tapes foram analisadas novamente. E a Praia Du, localizada no Balneário Rebelo, apresentou condições impróprias para banho, segundo a FEPAM. E a praia junto ao Campos dos Pinheirais, na Pinvestre, apresentou condições próprias para banho.